Olá galera que acompanha o canal Criatório Braço de Ouro Galera, liberou os torneios aqui no Paraná O presidente da LMCP, o presidente Macarrão Mandou alguns acordos ali que pra participar do torneio Tem que ter esses negócios de tela na janela Tela lá na porta Pra que esteja adequada ali pra poder participar do torneio Já estou colocando aqui as telas Pedi a ajuda do meu amigo ali pra me ajudar Ele me ajudou aqui pregar Eu ia fazer um esquadro de madeira, não achei necessário Porque eu vi que meu vizinho aqui Tinha colocado uma borrachinha com parafuso Deu certo, coloquei aqui Vou fazer uma cortininha ali na porta Bem preso, com uma cordinha que fecha e tampa Prático pra facilitar tudo E é isso daí, tá aqui a tela na janela Tela mosqueteira E... Forte abraço, gente!